Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Apareci mais uma vez, vim trazer o vídeo desse bolinho pra vocês. É um mini bolo, tá? Tamanho 10x10, tem uma jardim encantado, como vocês podem ver. Então, vamos dar início aqui, tá? Vou começar fazendo os cogumelos. Vocês vão prestando atenção aí nos movimentos da minha mão, que dá pra vocês entenderem, tá? Logo de início, já vou pedir aqui a vocês, se não for inscrito, gente, por favor, se inscreva. Gostou do vídeo, deixa o joinha de vocês, porque isso é muito importante pra o crescimento do nosso canal, tá? Isso é importantíssimo, eu preciso muito da ajuda de vocês com isso, pra que o YouTube indique os meus vídeos para mais pessoas, tá? Então, eu comecei fazendo aí os cogumelos, como vocês estão vendo, que é bem simples de fazer. Grande parte das coisas aqui, eu fiz na mão mesmo, tá, gente? De a mão, não usei molde. Algumas coisas que eu usei molde, usei molde pra fazer borboleta, usei molde pra fazer florzinha, tá? Só as outras coisas eu fiz na mão, vocês sabem que eu gosto sempre de estar trazendo, assim, coisas que facilitem a vida de vocês, tá? Que dê pra fazer na mão. Então, essa borboleta dá pra fazer na mão, gente, só que é bem mais demorado, tá? Então, como eu não queria demorar muito, eu acabei fazendo aí no moldezinho de silicone, mas esse molde de silicone aí, ele é bem baratinho, tá? Então, como vocês estão vendo, eu fiz duas cores de borboletas, fiz rosa e fiz azul, tá? Fiz cogumelo rosa também, vocês podem estar fazendo ele vermelho, ao invés do rosa, vocês podem usar vermelho. Eu preferi usar o rosa, tá? Mas aí fica a critério de cada um. E essa parte americana que eu tô usando aí é a Arcolor. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo aí é porque tá tendo uma obra aqui bem pertinho, tá? Então, felizmente, eu vou ter que estar sempre gravando pra vocês e vez ou outra vocês vão ouvir esse barulho, tá? Mas dá pra relevar. Eu tô usando aí esse moldezinho de silicone pra fazer essas florzinhas também, tá? Pra fazer as flores, fiz algumas flores com o molde de silicone. Aí eu terminei essa parte, vou pra segunda parte, tá? Que eu vou fazer, aqui vai ser modelagem à mão. Ó, ó, abri um pedacinho de pachá americana rosa. Esse rosa que eu tô usando aí é o rosa chiclete, tá? Aí abri no formatozinho de uma casinha, ó. Aí peguei uma faca e vim fazendo alguns detalhezinhos, tá? Algumas marcações. Se vocês tiverem aqueles alisadores que fazem marcação, tá? Melhor ainda. Como eu não tinha, eu faço assim mesmo. Aí peguei a pontinha da faca e vim fazendo alguns detalhes aqui na parte de cima da casinha. Esse azul que eu usei pra casinha foi o azul anis, tá? Coloquei pouquinho porque eu queria clarinho. E logo em seguida eu vim fazendo o número um. Se vocês tiverem também molde silicone ou cortador de números, melhor ainda. Eu não tenho, então eu fiz na mão mesmo, tá? Ó, e vim, vim modelando aí, vim arrumando ele. Aí coloquei aqui na minha casinha. Essa parte aí vocês têm que colar, tá, gente? Vocês podem usar um pouquinho de água, um pouquinho de CMC. Eu não colei porque eu tava querendo ver onde realmente eu queria deixar esses detalhes, tá? Mas é importante colar pra que quando o cliente vai fazer o transporte desse bolo, essas coisas não caiam, tá? Os apliques de vocês não vejam cair. Vocês podem estar usando um pouquinho de água e podem estar usando também colinha de CMC. Que nada mais é que o pozinho de CMC diluído em um pouquinho de água, tá? E o CMC, pra quem tem dúvida, vocês encontram aí em loja de confeitaria, tá? Ele é baratinho, eu acho que eu pago R$10,00 nele e ele dura bastante. Ó, gente, aí eu vim fazendo esse passarinho aí, tá? Como vocês viram passo a passo, ele é bem simples de fazer. Aí fiz um rosa e fiz um roxinho, tá? E já tenho alguns detalhes prontos. Aí peguei essa minha forminha aqui, ó, molde de silicone e fiz algumas flores, tá, gente? Fiz algumas flores pra colocar lá no meu bolo também. Então, vamos lá pra parte que vocês mais gostam, a parte do glacê mármore. Aí eu já tenho o meu glacê mármore prontinho. Se vocês quiserem a receita, tem aí no canal, tá, a receita. Eu vim adicionando aqui o corante em gel, tá, gente? Eu sempre uso o corante em gel. Não gosto de usar o corante, aquele corante líquido não, tá? Eu gosto em gel. Aí quem quiser a receita do glacê mármore, dá uma procuradinha aí no canal que tem, tá? A receitinha do glacê mármore. Esse glacê é uma delícia, gente. Ele é muito bom de trabalhar. Trabalho com ele desde quando eu comecei na confeitaria. Como vocês estão vendo, gente, eu tô abrindo aí com a garrafinha, por quê? Porque eu não tenho um abridor, tá? Não tenho um abridor. Mas vocês podem usar um pedaço de cano de PVC também, tá? Eu sempre usei cano de PVC, porque eu estava sem o cano de PVC no momento. Aí eu usei essa garrafinha mesmo, tá? Ó só. Aí vim, abri o meu glacê mármore aí no meu EVA, tá, gente? Gente, essa técnica do EVA é maravilhosa. Vocês podem fazer, que vocês vão ver quanto é bom fazer assim, ó. As quinas ficam perfeitas, ó. Aí eu vim, dei uma alisadinha aqui. Tô alisando com o disco de isopor, tá, gente? Porque eu estou sem o alisador. O meu, na verdade, já estava quebrado. Então, eu deixei em campina grande mesmo. Eu já procurei aqui, ainda não encontrei, tava em falta, tá? Mas logo, logo eu vou estar comprando. Aí vim, ó. Apliquei aqui a parte de cima. Vocês viram, gente, que o meu EVA eu sempre corto um dedo a mais que o meu bolo. É importantíssimo isso pra que a gente tenha, consiga ter essas quinas, ó. Vocês estão vendo que as quinas ficam bem perfeitinhas. Quando eu tirar esse EVA, as quinas do meu bolo vão estar perfeitas, tá? Perfeitinhas, ó. Tá vendo? Ele fica bem quinadinho, ó. Bem retinho. Quase não precisa de acabamento. Eu quebrei aqui o meu disco de isopor pra ficar melhor pra mim alisar, tá? Ó, eu vim com a ajuda das minhas mãos, o disco de isopor e o bolo já ficou prontinho. Ficou pronto rapidinho, tá, gente? É bem simples. Essa técnica do EVA é top. Só façam. Façam e me falem se vocês gostaram, tá? Então, ó. Vou começar a colar. Como eu falei pra vocês, vocês têm que colar essas florzinhas, essas coisas, tá, gente? Vocês viram ali aquilo que eu mostrei a vocês de um copo é água, tá? Eu tô colando com água. Somente água porque eu estou também sem CMC, eu estou comprando minhas coisas aos poucos, tá, gente? Porque como algumas pessoas sabem, eu não estou morando mais em Campina Grande, eu estou morando em Brasília. E grande parte das minhas coisas eu deixei em Campina, tá? Então, ó. Vim aplicando aí em cima do meu bolo todos os meus apliques, tá? Vim colando. É importante que vocês colem, tá, gente? Pra não ter problema no transporte. Aí, peguei aqui, ó, um pouquinho de corante verde e vou fazer alguns galhinhos aqui, tá? Mas isso aqui é bem opcional. Eu gosto, geralmente, de fazer alguns detalhes assim. Esses galhinhos poderiam ter sido mais finos, tá, gente? Se esse pincel fosse mais fininho, teria ficado bem melhor. Mas aí, eu só tinha esse pincel, então eu fiz com ele mesmo e achei que ficou o resultado. Depois ficou bem bacana, tá? Só que no meu ponto de vista, se tivesse sido mais fininho, teria sido melhor. Aí, logo em seguida, eu vim colando aí o resto das coisas. As florzinhas, tá? Nos galhos, pra dar um charmezinho a mais. Vim colando várias coisinhas aí no meu bolo. Os cogumelos, as florzinhas, tudo. E já foi dando um resultado bem bacana. Gostei bastante, tá, do resultado desse bolo. Achei bem legal. E aproveitei que eu tinha um pedaço de pasta marrom e tentei fazer algumas pedras, tá? Pra colocar aí na tábua do meu bolo. E o bolo não ficar tão liso, tá? Pra não ficar tão liso. A tábua do bolo. Então, vim colando algumas pedrinhas, tá? Algumas pedrinhas. E o resultado foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam, tá, gente? Gostou? Deixa o like de vocês. Se não for inscrito, se inscrevam. Eu peço encarecidamente que não esqueçam do like. Porque isso é muito importante pra o crescimento do nosso canal. Isso é muito importante porque isso faz com que o YouTube indique os meus vídeos para mais pessoas, tá? Então, é isso aí. Espero que gostem, tá? Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Cheiro no coração. Tchau, tchau. 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 Tchau.